Estas são as verdades Clash Royale. Todas as batalhas devem ter uma música épica. Clash Royale! Desafio no mundo! Clash Royale! Esqueletos e relâmpagos! O duelo em tempo real sempre tem um novo rival. Quantas tramas pelo chão lançam o fogo do canhão. Destruam o canhão explosão em Clash Royale. Essa foi uma verdade Clash Royale. Um duelo mais que absurdo. Clash Royale. Ei, você! Diga-me mais verdades Clash Royale. Escreva aqui nos comentários. Elas podem entrar no livro das verdades Clash Royale.